Música Porém minha falta de fé Tinha que aparecer Quando passavam as cenas Das horas mais tristes de dor do céu Então ao Senhor reclamei Somente meu rastro ficou Quando eu mais precisava Quando eu sofria e chorava O Senhor me abandonou Aquele instante sagrado Que Ele arrasou me dizendo assim Usei a coroa de espinhos Morri numa croce Não tem bíblia com letra assim? Oh Deus Ouça o que eu vou te dizer Nas suas horas de angústia Eu carregá-las Eu gostei Alguma bíblia com letra grande Pra passar na tela Do seu livro Sou apaixonado Porque não toquei piano Não tem bíblia com letra ber No que você quiser polish De nada E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto